Música S10 Pancadão Vol. 2 Módulos Taramp Sistema Autovoltagem Alto-falantes Extreme Power Aqui, nós bota, é pra mulher Eu sou o fogo que... S10 Pancadão Vol. 2 Aqui, o silêncio acaba e o agito começa Música 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 Douglas Ferrari Mixagens ao seu estilo Em 2017 Vem com tudo Sou o fogo que... Música 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 Site Sou um automotivo Brasil O portal das hidráulicas Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho